Olá pessoal, e aí? Será que funciona o sistema de energia solar em dias iguais a esse? Chuva pessoal, desde logo cedo o dia aqui em Vitória de Santo Antão está dessa forma. Então vamos aqui agora ver como que está a geração. Nesse momento 6 amperes e 93 watts. Tá meus amigos, então dá sim para utilizar energia solar também em dias de chuva pessoal. Certo? Vejam que o inversor está ligado, o sistema está funcionando. No controlador aqui agora nós temos 7.4 amperes sendo injetados no banco de baterias. Isso pessoal, só é possível porque o controlador é MPPT, certo? Se fosse um controlador PWM, para o painel que eu tenho, que é um painel de 240, então não é de acordo utilizar um painel potente em PWM, tá pessoal? Principalmente porque o meu sistema é em 12. Se o meu sistema fosse em 24 volts, um PWM até que me daria um pouco de geração. Porém, em 12 volts, com um painel de 240 watts, ou painéis mais potentes, só é legal MPPT, tá pessoal? Porque se vocês não utilizarem o controlador de carga MPPT, quando vocês têm painel acima de 150 watts, painéis de 200, 300 watts, então vocês estarão tendo uma grande perda no sistema de vocês. Tá meus amigos? Vejam que o dia está completamente fechado, chuva, e mesmo assim nós temos 96 watts de geração para um painel de 240 watts. Tá pessoal? Grande abraço para todos vocês, esse foi um videozinho curto, só para mostrar a geração num dia nublado, num dia de chuva.